Me diz o que é que eu faço pra você acreditar Que esse coração ainda guarda seu lugar E não vai conseguir se acostumar Pois sua falta chega a incomodar O gel adulto sim, o seu calor A vontade que eu tenho É cruzar os sete mares à procura de um lugar Uma ilha pra ninguém nos encontrar Viver pra te amar Sem pressa de chegar A vontade que eu tenho É pegar carona no primeiro disco voador E pra amar te desfrutar todo esse amor Botar você no colo pra animar Te amar como se deve amar Me diz o que é que eu faço pra você acreditar Que esse coração ainda guarda seu lugar Que não vai conseguir se acostumar Pois sua falta chega a incomodar Congela tudo sem o seu calor A hora do riso, bom demais, hein? Não foi mentira Se eu me entreguei Foi por amor Tanta solidão Tanta solidão Tanta solidão Em minha vida Venha salvar meu coração A hora do riso Henrique Santana Um beijo do coração Me diz o que é que eu faço pra você acreditar Que esse coração ainda guarda seu lugar Que não vai conseguir se acostumar Pois sua falta chega a incomodar Congela tudo sem o seu calor É muito amor É muito amor, viu? Te amei Não foi mentira Se eu me entreguei Foi por amor Tanta solidão Em minha vida Venha salvar meu coração Ai, olha, que lindo Não é mentira Não é mentira não, viu? Eu amo Se eu me entreguei Foi por amor Tanta solidão Em minha vida Que gatinho Venha salvar meu coração Menino, o que é isso? Olha ele Meu coração Meu coração Eita menino É bom demais Simone Lima Meu amor Não me deixe Olha, tá apaixonado Venha Não me deixe O que será de mim no mundo sem você O quanto vou chorar O quanto vou sofrer Vamos conversar Não posso te perder Ninguém é de ninguém Aprende nessa vida Que vive em divisão É mágico Eu e você Faz tempo Que tá tudo acabado Dá uma chance Ao amor Vai por mim Tava cansado Mas não consegui A pior coisa É quando se acaba o amor E o casal Com medo da dor Quer insistir Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor Não me deixe Meu amor Não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor Não me deixe Meu amor Não me deixe Vamos compartilhar A hora do riso A hora do riso com Naldinho Lima E Marcos Diamante E o casal Com medo da dor Quer insistir Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor Não me deixe Meu amor Não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor Não me deixe Meu amor Não me deixe A hora do riso A hora do riso Não me deixe Simone Lima Chega a ser até engraçado Sempre querendo Sempre querendo ser primeira opção Me deixando sempre de lado E eu fico sem nenhuma direção E aí como é que faz? Sem cheiro nessa roupa Sem beijo, sem abraço A cabeça já tá louca E aí então eu tento Evita que esse tempo Me faça correr atrás de você Olha Vai me perder de novo Isso não é novela Nem muito menos um jogo Isso é coração Se não mudar seu jeito Olha Vai me perder de novo Isso não é novela Nem muito menos um jogo Isso é coração Se não mudar seu jeito Vai ficar na solidão Quero agradecer aí, né? Lojas Atitude Patrícia, minha patrocinadora forte Beijo no coração, minha querida Chega a ser até engraçado Sempre querendo ser primeira opção Me deixando sempre de lado E eu fico sem nenhuma direção E aí como é que faz? Sem cheiro da sua roupa Sem beijo, sem abraço A cabeça já tá louca E aí então eu tento Evita que esse tempo Me faça correr atrás de você Olha Vai me perder de novo Isso não é novela Nem muito menos um jogo Isso é coração Se não mudar seu jeito Olha Vai me perder de novo Isso não é novela Nem muito menos um jogo Isso é coração Se não mudar seu jeito Vai ficar na solidão A hora do riso com você E o meu amigo Parco Diamante Pinaldinho Olha que lindo Um beijo Simone Lima Simone Lima Simone Lima Simone Lima Simone Lima Muito sucesso Romantismo nessa voz maravilhosa Chegou pra cá Você vai agora mostrar pra todos Sucesso dela Simone Lima Simone Lima Simone Lima Momento retrô Olha ele lindo E assim Ah, como eu queria estar perto de você Não aguento mais, sou um minuto sem te ver Porque eu vou embora Volta Volta Tudo está tão triste Desde que você se foi São tantas lembranças que eu tenho de nós dois Onde está você Quando chega a noite e bate aquele desespero Rolo pela cama agarrada ao travesseiro Não dá pra segurar Não dá pra segurar Eu amo, te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar E dar um fim nessa saudade que tá Queimando, queimando, queimando Você gosta, né? Você gosta, né? Ai, ai Um beijo, gente, valeu Machuca, machuca muito, viu? Quando chega a noite e bate aquele desespero Rolo pela cama agarrada ao travesseiro Não dá pra segurar Tá se escondendo, né? Pega o celular na esperança de encontrá-lo Faz a ligação e diz que está fora de área Vem Quero te amar Ai, que vontade de ficar com você Eu uma palavra só queria dizer Eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar E dar um fim nessa saudade que tá Queimando, queimando, queimando Ai, que vontade de ficar com você Eu uma palavra só queria dizer Eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar Que olhada, menino Queimando, queimando, queimando Obrigada pelo carinho de todos Que maravilha Eu tenholenos Eu tenho pedido Obrigado.